A polícia americana, um policial brasileiro ganhou destaque por dominar as técnicas de rapel no ratão invertido e qualquer rapel é ele que brilha. É o que a gente acompanha agora. A reportagem, ela, Monique Moretti, bota no ar, quero ver. Esta é a tropa de elite da polícia americana, a SWAT de Belmonte. Aqui a linha é dura. Na tela, o treinamento de um policial brasileiro no combate ao crime nos Estados Unidos. Os policiais fecham o cerco e em poucos instantes imobilizam o suspeito. Agora a procura é por este outro homem. A informação é de que ele estaria escondido neste local. A polícia anuncia a chegada e bate na porta. Dois homens e uma mulher são surpreendidos pelos agentes enquanto dormiam. Tudo é vasculhado. Resultado, a mulher é detida e levada para a delegacia. O crime realmente não compensa. Outra missão. Mais uma denúncia. Este é o suspeito. O carro cerca o veículo. O homem desce. Nada é encontrado, mas ele é detido por desacado. Tudo isso faz parte de um treinamento policial nos Estados Unidos. Olha o quebra aqui, meu. Não é brincadeira, não. Ele é brasileiro e já contrariou a lógica humana mundo afora. Felipe Leal, de 52 anos, é policial civil. Tem no currículo o batalhão de operações especiais e a core, onde ficou por 15 anos. Saiu do Rio para impressionar os americanos. E foi nos Estados Unidos que o agente quebrou recordes e ganhou prêmios. Adquiriu experiência e infiltrou táticas que aprendeu lá no combate à criminalidade nos morros cariocas. Este vídeo gravado no Texas mostra a habilidade do policial. Felipe desceu em apenas 4 segundos e um décimo num prédio de 16 andares. Garantiu o primeiro lugar no ranking Brasil nos Estados Unidos. Além dessa premiação no ranking Brasil no Texas, que vocês acabaram de ver, o Felipe também já entrou duas vezes no Guinness Book, que é o livro dos recordes, com o certificado do Ramp Jump, né? Aqui pra gente seria o rapel mais rápido do mundo. Na verdade, não é nem rapel, né? É técnica vertical em corda. Hoje nós estamos aqui no Parque Nacional da Tijuca, na Estrada das Canoas, e ele vai fazer uma demonstração, e o que vocês vão ver aqui, vocês nunca viram, né? O campeão viajou a convite de um agente americano. Na terra do tio Sam, fez o que parecia impossível. Despencando ao ar livre, com técnica apurada, Felipe ganhou a admiração de todos e passou a treinar a tropa de elite dos Estados Unidos, a tradicional SWAT. Hoje o carioca dá aulas numa escola de formação americana para bombeiros e policiais. O que você levou do Rio pra lá e o que você trouxe? Bem, eu levei daqui pra lá a experiência, rusticidade, né? Que nos Estados Unidos, quando é bem mais fácil, a polícia é respeitada a nível de... Ele não aponta arma pra você, ele manda você parar, você vai ter que parar porque a lei funciona. É uma diferença enorme em relação ao Brasil, que o policial aqui luta com bravô, ele, apesar de... ele ama aquilo que ele faz, ele ama a sociedade. E isso que faz com que o policial cresça, né? É um sofrimento. O que você aprendeu lá? Dá pra ser aprimorado, colocado em prática nas operações policiais aqui no Rio de Janeiro, pela geografia que a gente tem, dos morros, das comunidades aqui cariocas? Dá. Começando pela educação, né? Eu acho que sem educação a gente não vai à frente. Então o policial te passa isso, essa educação, essa tranquilidade. As técnicas aprimoradas, já vimos que nós colocamos aí na Operação Macedona, que foi um sucesso. Com certeza, essa técnica que a gente tá vendo aqui, colocamos lá e desenvolvemos aqui na Academia de Polícia, junto à Polícia da Core, junto ao golpe, junto às unidades de forças. Olha, nós vamos fazer uma descida aqui, gente. São 20 metros, né? É um prédio aproximadamente de 7 andares. 20 metros de altura e tem que ter todo um preparo especial. Amador não pode fazer isso, isso não é brincadeira. O Felipe tá fazendo porque ele tem essa técnica, é uma técnica aprimorada. o que ele vai fazer, que só ele sabe fazer. Tranquilo aí, Felipe? Tudo tranquilo? Vai. Fala pra mim. Eu vou sair desse. Eu não sei se você está aí em cima. Cadê você? Eu tô aqui em cima super assustada. Uhul! Dois segundos e o Felipe já está aqui. Que habilidade. Munique, parabéns. Esse é o cara. Reveja. É impressionante a velocidade. 20 metros de altura em apenas dois segundos. Mas parece que o policial vai bater a cabeça no chão. Pra não perder a oportunidade, né? O privilégio de estar aqui com o recordista mundial, eu vou me aventurar. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Voltei. Voltei. Aí. Vamos lá. Chuta a cor. Chuta a cor. Não acredita? Chuta a cor. Vem descendo devagar. Vem descendo. Vem descendo. Isso. Desce isso, menina. Por que você é, amiga? Eu quero me matar. Desculpa. Eu quero me matar. Mas quem? Você está profundo. Não, não. Estou assustado. Uma performance. Rápida. Dinâmica. Veloz. Estou preocupado, hein? Você que é fera, hein? Eu vou perder o cerrebro. Não sei lá. Imagina. Eu vou perder o cerrebro, né? Agora faz convite, Wagner. Wagner. Quero ver você aqui, hein, Wagner. Vamos, Nica. Vem. Nosso mestre aqui vai fazer você fazer pirueta aqui e muito mais. Felipe Leal já está com o viagem marcada. Vai voltar para os Estados Unidos e mostrar a elite da polícia americana, o que foi aprimorado no cenário carioca. Alguém aí duvida do que ele é capaz? Felipe, rapaz, é muito bom. Antes do acidente, no rapel invertido dava para fazer. Agora, no rapel normal, dá para fazer. No rapel normal, dá para fazer. Antes, dava para fazer sendo invertido. Agora, não dá para não. Agora, não. Agora, só no normalzinho mesmo. Só nesse dia normal. Mas o Felipe é muito bom, muito bom.